Agora uma corrida massa que eu fiz foi em Itumbiara. Itumbiara. Itumbiara, o cartódromo lá é excelente. Carte dos artistas. Já ouviram falar nesse evento? Caralho, eu tomo que funciona. Chamos artista mesmo. Artistas mesmo. Então teve o rolê lá, os famosos lá, e aí a Fórmula 200 foi convidada para fazer a corrida de abertura, né? Caralho, e quem correu lá desses caras, você lembra? Lembro. Caio Castro. Cara, ele tá correndo na Porsche agora, mano. O cara é bom. É. Bom produto. Ah, sim. Vou ser um pouco do inimigo, assim, né? Eu sou meio antagonista. Ele tá correndo a categoria, assim, que corre só com os caras mais antigão, os caras mais tranquilão, tal. Aí ele deitou nos caras tudo. Ah, e ele faz com uma amada, né? É, mas assim, parece que tem outra categoria, eu acho que até o Biribó explicou pra gente aquele dia, tem outra categoria que se ele correr, aí já fica mais difícil. Graduado. Ele é bobo, não, né? Tem uns piquês, tem uns caras que... Não vai andar com os grandes, não. Agora não, né? Mas prossiga. Caio Castro. Tinha Marcos Pasquim. Caralho. É. Parrudo, parrudo. Cara, isso tem muito tempo. Marcos Pasquim é o parrudo. Tinha três mulheres também, eu não lembro o nome dessas meninas, de novela e sei lá, e eu sempre fui por fora desses trens. Meu cabelo era assim, gente, curtinho aqui, mais curtinho ainda, assim, ó. Parecia um trenzinho esquisito. E você chegou a ver os caras tocando? Os caras tocam bem mesmo? Os artistas ou só de zoeirinha mesmo? Era um... Só miguezinho. A nossa corrida foi muito mais legal. Ah, com certeza. Não é porque eu tava lá, não, mas... Com certeza, imagina. A nossa foi muito mais emocionante, o povo ficou louco. Dá o sangue mesmo ali, né? Ficaram preocupados, porque, gente, teve que parar antes da hora. Mas vocês correram junto com os caras? Não, a gente correu a primeira, fez a abertura, né? Ah, saquei. Aí depois, eles correram. Saquei, saquei. Se botasse junto, ia dar ruim demais. Pensa, você quebra a costela, não cai o caso da vida. Ou... Ele não ia dar conta de correr no Agralo, não. É que a costela daquele homem deve valer uns 100 mil. Não. Ou mais. O que é isso? Olha a Camila aqui. Olha eu falando. Só bora, Jesse. Chama a nós. Opa, vambora, Camila. Vou colocar você em contato com ela, Camila. Pode. Vai, me chama lá. Quero fazer, preciso. A foto dela é diferenciada. O Lucas mesmo vai fazer uns vídeos. A gente combinou de fazer uns vídeos, colocar lá... O Lucas é fera, né? Eu acho que ele tá assistindo aí. Ô, Lucão, seu safado. Ele tá assistindo com a Ladin, né? Se ele tiver assistindo, é caladinho. Ele vai colar aqui, brabo. Vai colar aí, vai trocar uma ideia com nós também daqui uns dias.